Olá amigos e amigas dos Florais de Minas Estou eu aqui com vocês, professor Rodrigo Campos Para mais uma live Quero mandar uma boa noite para o pessoal do Youtube Que está nos vendo agora através dessa gravação que estou fazendo Boa noite também para os amigos e amigas Do Facebook Estamos aqui conectados A câmera está ligada Deixa eu conferir, está tudo ok E finalmente, boa noite para vocês Amigos e amigas do Instagram dos Florais de Minas O objetivo da nossa live é um bate-papo agradável Conduzido de forma técnica, científica Também, né? Falando sobre a beleza da terapia floral Seus benefícios para os cuidados com a nossa saúde como um todo É um prazer muito grande poder estar com vocês nesse encontro Toda segunda-feira eu pretendo realizar essas lives Antes das lives eu estava clinicando, né? Eu tenho que ligar inúmeros equipamentos Sincronizar esses equipamentos todos Preparar a sala para isso, né? Então, quem quiser ver a live na íntegra e não puder entrar Ou acontecer algum equívoco, algum contratempo A live fica gravada no meu canal do YouTube Rodrigo Campos, Florais de Minas Você encontra o meu canal lá no YouTube Tá bom amigos do Facebook também? Rodrigo Campos, Florais de Minas é o nome do meu canal no YouTube As lives estão sendo gravadas e ficam lá no YouTube registradas Ficam também registradas no Facebook dos Florais de Minas Eu espero que essas lives estejam sendo produtivas Sejam sendo bem-vindas, né? E estejam proporcionando inspirações criativas Para utilizarmos os recursos maravilhosos da terapia floral Em nossa vida como um todo E o objetivo é um bate-papo agradável, né? Um encontro tranquilo com vocês O que eu trouxe hoje para nós? Pensando em questões de saúde mental Nós teremos dois caminhos Para os cuidados e manutenção com a nossa saúde O primeiro caminho é estando doente Você não gozando de bem-estar Não dormindo bem, não se alimentando bem Não convivendo bem com as pessoas, né? Sempre tendo um contato contundente Arisco, ostensivo Ou muito pelo contrário Um contato fraco, frágil Muito introvertido Não conseguindo lidar com as divergências E as contingências do dia a dia Como um todo E aí você procura meios de cuidar da sua saúde Porque você não está bem Não está conseguindo Elaborar e processar As contingências Da maneira que deveriam ser processadas Ou pelo menos que se espera Bom, buscamos recurso e auxílio Quando nos encontramos Nessa situação Mas também podemos buscar recursos, auxílios Para melhorar nossas habilidades Tendo elas sem precisar do sofrimento Sem precisar do gatilho, da angústia Da dor, do dissabor Para podermos desempenhar a nossa evolução Então para desenvolver Não precisamos necessariamente Do sofrimento Do dissabor Ou de processos Que nos tragam Todo tipo de desespero Na alma Então a terapia floral Não só ela Mas Várias outras abordagens Das medicinas Integrativas São capazes Tanto de nos auxiliar Quando não estamos gozando de boa saúde Nós estamos conseguindo lidar De forma devida com as situações Ou também Vão também Nos ajudar a estimular recursos E ampliar assim A nossa consciência Hoje eu quero trazer Um produto dos florais de Minas Que ele trabalha O bem estar A saúde Através de recursos Da sublimação Motiva Inspira Incentiva Recursos Sublimativos Sublimativos E como eu Não ando sozinho Eu trouxe Hoje Para pautar A minha live Algumas bibliografias Fim Florais Fim Florais E Fim Essências Florais de Minas Obra Edições Florais de Minas Escrita pelo Breno e Ednamara Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar para o pessoal do Facebook Está aqui para o pessoal do Facebook Está aqui também para o pessoal do Facebook E deixa eu mostrar para os coleguinhas do Youtube também Fim Florais e Fim Essências Florais de Minas Edições Florais de Minas Os autores O Breno e a Ednamara Para você ter acesso ao livro Se quiser adquirir o livro O livro chamar a sua atenção Pode entrar no site dos Florais de Minas www.floraisdeminas.com.br Lá você tem o site A parte pedagógica E a parte institucional E a parte de vendas Você verá essa obra lá Essa obra vai falar sobre os Fim Florais E as Fim Essências Vai trazer o repertório delas As tinturas vegetais que estão lá dentro Que formam as corrupções florais Vai trazer o repertório das Essências Florais também E vai explicar o que são Fim Florais E o que são Fim Essências Eu tenho lives anteriores Quem quiser retomar Nas lives anteriores Eu falo um pouco mais sobre isso Então vamos ver aqui O que essa obra tem a dizer Sobre a Fim Essência que eu estou trazendo hoje A Fim Essência Meditátil Fim Essência Meditátil Aqui para os coleguinhas do Youtube Fim Essência Meditátil A Fim Essência Ela foi feita para ser usada Empregada suas gotas Em meio copo com água A um copo com água A bibliografia Florais de Minas Fala que em meio copo d'água está bom Eu gostaria de sugerir Na minha experiência pessoal Clínica Um copo d'água sempre é muito bem vindo Acrescentado ainda De produtos naturais O que era bom Ficou ainda melhor Não é mesmo? Então não custa nada Tomar um copo d'água Pelo contrário É muito saudável, né? Nós podemos tomar aí 20 gotas 3 vezes ao dia Podendo ser até 4 vezes ao dia Uma posologia básica Para pessoas adultas Tá? Meditátil Não se toma na boca Pinga Emprega-se 20 gotas Em meio copo d'água A um copo com água De 3 a 4 vezes ao dia Esse é o uso Da fiescência Agora vamos Na bibliografia Ver o que ela traz Para a nossa Para a nossa Reflexão Vamos lá Eu estou aqui na página 39 Da obra Fiflorais e fiescências Formulações quânticas Para o equilíbrio Orgânico E energético Edições Florais de Minas Eu estou aqui Buscando leitura Na página 39 Quem quiser anotar Se você quiser anotar aí Página 39 Viu gente? Anota aí Página 39 Nós teremos Meditátil Favorece os estados Elevados de consciência A percepção extrasensorial Além do espaço e do tempo Abrindo a consciência Para o infinito Principalmente naquele indivíduo Cujo propósito de vida Inclui tais potencialidades curativas A formulação favorece situações e posições onde o tempo linear cede lugar ao tempo não linear E a localidade dá espaços E a localidade da espaços aí localidade Conferindo portanto uma percepção quântica da realidade sutil Colabora na dissolução das fronteiras espaço-temporais E a penetração nas dimensões angelicais da realidade Deve ser empregada também ou impreviamente a rituais individuais ou coletivos De meditação, intercessão, cura, louvor e oração Podemos ver então Segundo a bibliografia Florais Minas, Fiflorais e Fiescências Que Meditátil Ajuda a aprimorar A incentivar A motivar A nossa ampliação de consciência Muito importante Para o tratamento Onde nós terapeutas buscamos Incentivar no paciente recursos mais sublimativos Certos conflitos Eu como psicólogo clínico E como terapeuta holístico Há mais de 20 anos Posso falar Certos conflitos Observem minha experiência clínica Diária Que não podem ser Trabalhados Diretamente De frente Não A abordagem direta do conflito Dependendo da estrutura Que o paciente se encontra Dependendo Do seu nível de saúde Do seu nível de organização Intra-psíquica É melhor Por um tempo Motivarmos nele Uma abordagem mais sublimativa Incentivando nele O encontro O resgate De recursos Mais leves Mais inspiradores Tais como Orações Meditações O canto de canções Que tragam letras E musicalidade Que lhe proporcionem momentos De engrandecimento Em seu ser Que ele aprenda Algum tipo de arte O meditátil Ajuda A produzirmos Insights De autocura Através de recursos Envolvendo A nossa capacidade O nosso link Com a espiritualidade Não vou abordar A questão da religião Porque isso é muito pessoal Isso vai muito De cada um Vai muito Da infraestrutura Familiar E vai muito Do que toca Aquece Acolhe E direciona O coração Do indivíduo Então A maneira De se caminhar Em direção Ao pai Junto com ele É muito pessoal Então não podemos Discutir sobre isso Que é uma falta De respeito Uma falta de ética Muito grande O meditátil Então Ele vai Dentro dos seus recursos Dentro do que você Está disponível Dentro do que você Está aberto Vai te ajudar A ter mais insights Assertivos Estimulando A sua intuição Fazendo com que você Tenha saltos Quânticos Em seus pensamentos Em sua infância Em sua infraestrutura Em sua infraestrutura Afetiva Como um todo Trazendo mais ar Mais espaço Para suas habilidades Cognitivo Comportamentais É o que eu observo Em minha prática Clínica E é um paralelo Com bibliografias Da terapia Cognitivo Comportamental Que eu comungo Para citar uma Aaron Beck E Judith Beck Da terapia cognitivo Comportamental Para pautar aqui A minha fala Para não ficar Uma fala Muito solta Ou poética Então vamos trazer Um cunho Científico Para ela Meditatio Ajunta Quando a pessoa Está de cabeça Muito quente Muito perdida Muito confusa E precisa E precisa Encontrar Um link Com a sua Fé interior Com o seu Prumo Interior Para que ela Encontre Maneiras De não ver A vida De forma Tão dura De forma Tão contundente Conexão Com o mundo Quântico Conexão Com possibilidades Infinitas De energias Superiores Porque Às vezes Buscamos energias Um no outro O tempo todo E na verdade Precisamos Assim como as plantas Buscar energia Num nível superior As plantas O primeiro alimento O primeiro estímulo Energético Das plantas É a luz Do sol A primeira coisa Que a planta busca É a energia solar Dela Ela busca Força Busca recursos Para depois Em seguida Captar o gás Carbônico Da atmosfera Transformar ele Através Da fotossíntese E produzir A sua famosa Seiva E sua matéria Vegetal E por seguinte Captar as energias Do solo Do subsolo Da água E tudo mais A planta busca Uma força De um astro De uma potência Maravilhosa Cheia de vida E de possibilidades O meditático Nos conecta Nos incentiva Nos inspira A entrar em contato Com energias Mais contemplativas Mais intuitivas E entrarmos em contato Com realidades Quânticas Muito bacana O meditático Professor Eu posso usar Paralelo com o meditático Um floral De uso Personalizado? Claro que sim Sem problema algum Ele traz algum Efeito colateral Alguma dependência De forma nenhuma De forma nenhuma Totalmente Natural Vamos avançar Em nossa live Tudo bem aí? Perguntas Quem tiver pergunta Para fazer para mim Eu vou pedir Encarecidamente Que sejam direcionadas Para meu e-mail Rodrigo Florais Arroba Hotmail.com Por quê? Porque eu preparei O material da live Então Com muito carinho Quero trazê-lo Caso vocês me permitam E infelizmente O tempo da live É curto Eu não vou conseguir Trazer o material Responder dúvidas Estar concentrado No que eu estou falando E prestar atenção No que vocês estão escrevendo Então Para evitar conflitos E evitar Dissabores Eu prefiro Que vocês enviem As dúvidas Para mim No meu e-mail Rodrigo Florais Arroba Hotmail.com Eu terei O maior prazer Em responder Suas dúvidas lá Se eu conseguir Se eu não conseguir Responder as dúvidas Eu vou pedir auxílio A Edna Mara E ao Breno Para responder Para que vocês Não fiquem com as dúvidas Vou tentar fazer O meu melhor Prometo Tá? Vamos avançar Na linha Do tratamento Via sublimação Estimulando recursos Amplos Em nosso ser Eu quero trazer Esse produto maravilhoso Dos florais de Minas Que são O Ambesflora Florais Ambientais Aqui amigos do Youtube Ambesflora Florais Ambientais Aqui amigos e amigas Do Facebook Ambesflora É uma linha Dos florais de Minas De produtos Para serem Aspergidos Num ambiente Você pode Aspergir De 3 a 4 vezes Ao dia Ou após fazer Higiene da sua casa Ou de manhã Quando você chega No seu ambiente De trabalho Ou de manhã Na sua casa Assim você acorda Agradece A Deus O dom da vida Maravilhoso Antes de dormir Isso aí Fica a critério Da sua intuição Da sua percepção Ou se você quer Uma metodologia Pode ser de manhã E a noite Você pode Estar fazendo uso Antes De um momento De meditação De orações Enfim Isso aí Fica A seu critério Você borrifa 3, 4 Borrifadas No ambiente Que você se encontra Eu gosto De borrifar Aqui no consultório Assim que eu chego Pela manhã Eu borrifo O Ambesflora E borrifo Também Antes da live Para trazer Uma energia Uma egrégora De cura Uma egrégora Do bem Uma egrégora Acolhedora Assim como é A terapia floral Né Terapia floral Vem estimular Em nós O melhor Né O melhor De cada um De nós Não Olhei Nossos pecados Mas a fé Que anima A vossa igreja Essa fala Cristã Ela é muito Bem-vinda Porque é o momento Que nós Batemos os joelhos No chão E falamos ao pai Ó É dentro Do possível Que nós Caminhamos Então na terapia floral A delicadeza Das flores Vem trabalhar Em nós O estímulo Do que temos De melhor Principalmente A boa vontade De sermos Pessoas diferentes No sentido De fazermos A diferença Positiva Na vida Das pessoas Então Ser terapeuta É escolher Palavras Agradáveis Escolher Gestos Agradáveis É escolher Emoções E afetos Acolhedores É ser uma pessoa Que expõe Que extroverte Ternura Ternura Candura E afabilidade Ser terapeuta floral É mostrar Beleza Para as pessoas Não é ficar lá Com picuinha Com picuinha Pegando aqui Pegando ali Pegando aqui Pegando ali Não, não Não, não Muito pelo contrário Né Vamos ver então Ambisflora Esse que está aqui Na minha mão Ele trabalha Convivência E confraternização É para borrifar No ambiente Vamos ver o papel Terapêutico Dele Eu estou aqui Na minha mão O catálogo Dos produtos Ambisflora Tá Quem quiser O catálogo Do produto Ambisflora Pode pedir Para mim No meu e-mail Rodrigoflorais Arroba Hotmail Ponto com É Na descrição Do vídeo Eu coloco Meu e-mail Eu coloco Meu whatsapp Viu No facebook Eu também coloco Meu e-mail Meu whatsapp Quem quiser Quem quiser o catálogo Pode pedir Para mim Eu vou ter o maior prazer Em enviar Tá bom pessoal Amigos e amigas Do instagram Tá aqui ó Vamos lá então Confraternização Convivência E confraternização Vamos ver o papel dele Segundo Esse catálogo Ideal Ideal para ambientes Comunicação A boa vontade A boa vontade Em comunicar A boa vontade Em falar E a boa vontade Em ouvir Muitas vezes as pessoas Elas são ansiosas Apressadas Né Em falar Mas eu pergunto E o ouvir Tem facilidade em ouvir Tem facilidade Em entender Tem boa vontade De procurar entender O que que é Que tá sendo falado Né Não fica ali Com distorções Cognitivas Manipulando a informação E levando ela Para lugares Torpes Agressivos E até mesmo Contundentes Né Trabalha a comunicação O compartilhamento A empolgação E a vontade De comemorar Alegre E descontraídamente A vida Esse ambisflora Convivência E confraternização É muito oportuno Para esse momento Especial Que estamos vivendo Que momento é esse? Reunidos em família É Em quarentena Em nosso lar Né É comum Devido A um certo Tempo De confinamento As pessoas Ficarem muito ansiosas Muito tensas Muito inseguras E ficarem Com picuinha Uma com a outra Não é que isso Vai acontecer Talvez possa acontecer Com algumas pessoas Esse ambisflora Confraternização E convivência Ele é muito importante Para trazer Uma convivência Familiar Agradável Um falar agradável Pensamentos Agradáveis Atitudes Agradáveis Isso é muito Importante Vai ajudar Pessoas Que estão De quarentena Mal humoradas Ansiosas Nervosas Porque ele Estimula Em nós A boa vontade De conviver Bem De estarmos Tendo um falar Mais assertivo Um falar Mais adequado Um ambiente Familiar Mais proativo Mais produtivo Porque não adianta Você ir para casa De um parente Ficar lá de quarentena E ficar só De braço dado De braços cruzados Ou ficar só agarrado No aparelho telefônico No smart telefone Teclando E não contribuir Não participar Não interagir Então Esse ambisflora Borrifado no ambiente Ajuda Que o ambiente Coletivo Como um todo Seja mais proativo Para relações Agradáveis E possíveis E quero encerrar A nossa live De hoje Nosso encontro De hoje Com essa Essência floral Linda Essa flor maravilhosa Chamada De antus Ou cravo de jardim Aqui amigos E amigas Do facebook Cravo de jardim Cravo de jardim E aqui amigos Do youtube E amigas também Cravo de jardim Essência floral A gente faz Essência floral De antus Lembrando Que no florais De minas Se coloca O nome Da essência floral Levando-se Em consideração O nome científico Da flor Para facilitar A identificação De bibliografias Por parte Deste Vegetal Então podendo Os nomes Das essências florais Serão colocados Respeitando O nome científico Das flores Vamos ver Vamos ver o papel Terapêutico Do diantus Na mesma obra Fim florais E Fim essências florais De minas Na mesma obra Eu terei Eu terei Um breve repertório Do papel Terapêutico Do diantus Então nessa obra Eu terei repertório De florais Professor Terá O que é repertório De florais É o papel Terapêutico Da essência O que ela vai ajudar O que ela visa Estimular Qual é o foco Qual é a abordagem Dessa essência floral Ela atua Em que sentido O que eu posso esperar Quando eu uso Essa essência floral Repertório É isso Quando você faz Nossos cursos Com o Dr. Breno Com a Edna Amara Comigo Com os nossos facilitadores E facilitadoras Que estão no Brasil Todo Ministrando cursos Através Do Centro Pedagógico Florais De Minas A Jussara Bastari Que é uma delas Dentre várias outras Que eu poderia citar A Zuma Que é uma Uma terapeuta floral Maravilhosa Uma grande Divulgadora Da terapia floral Assim Surpreendente Zuma Pavitra De São Paulo Um beijo No seu coração Muita luz Muita energia Do bem Sempre Que o seu sorriso Seja fácil Leve Repleto De candura Então isso É que significa Repertório De essências É o papel Terapêutico Das essências Que você conhece Após estudar As bibliografias Eu terei aqui Na página 119 Vocês querem anotar? Quem quiser anotar Pega aí pra mim Página 119 119 Coleguinhas do Youtube Ok? Vamos lá De antos Para pessoas Muito sensíveis A tudo O que ocorre Ao redor E que vão Acumulando Gradativamente Em silêncio As escolhas Das contradições E equívocos Dos fatos Cotidianos Suportam Caladas As humilhações Os enganos A ignorância E a ira Alheia Mas Internamente Ficam remoendo Os acontecimentos Que lhes são Inacessíveis E incompreensíveis Ficam armazenando O que causa dor Colocam Debaixo Da axila Um ouriço Cacheiro E fecham Os braços Ai Colocam Para dentro Aquilo que dói Aquilo que massacra Aquilo que sufoca Isso lá é coisa Para colocar Para dentro De jeito nenhum Uma paciente Hoje disse Aqui no consultório Eu fico Engolindo sapo E sapo Lá é coisa De engolir Vamos colocar Ele Numa Vasilha Com água Dirigir E levar Ele até um lago A beira De um córrego A beira De uma barragem E vamos soltar O batáquio Lá Vamos soltar O sapinho Lá Por que? Porque lá É o habitat Natural dele Para que Nós vamos machucar O bichinho? Solta ele lá E você? E você não Armazena ele Você não é um réptil Nós não Nos alimentamos De sapos Não cuspimos Venenos E nem ficamos Treinando Por aí Da dote Na canela Das pessoas Isso não é coisa De fazer Então se você Fica engolindo Sapos Com certeza Vai se transformar Num réptil Vai ficar com a alma Venenosa E com a picada Ou seja O comentário Ácido Ácido e assertivo Aonde dói Aonde mata Aonde causa Confusão De antos Então Segundo o que a bibliografia Está nos trazendo É uma essência floral Para você Não envenenar Sua alma Não intoxicar Sua mente Seu corpo Sua infraestrutura Afetiva Com o que não Lhe faz bem Desgosto De sabores Comentários Indelicados Críticas Ofensivas Críticas Maçantes Repetitivas Perseguição Gratuita Seja lá o que for De antes De antos É um floral Para você Se alimentar Com o que lhe faz bem Armazenar na alma Luz Inspiração Leveza E graciosidade Vamos avançar na leitura Passam Um ar de frieza Não deixando transparecer Nem a tristeza E nem a alegria Nos momentos Em que deveriam Explodir De emoção Não fazem Pois são Recatadas E orgulhosas Ocultam A dor A tortura A ansiedade Interna Através da polidez E da distância Que mantém Dos outros De antos É um floral Para pessoas Exageradamente Introvertidas Pessoas com Tendência A melancolia Apatia E até mesmo Uma depressividade Que pode vir A evoluir Para um processo Depressivo Ah professor De antos É um floral Que pode Fazer parte De uma fórmula Antidepressiva Claro Claro Por que? Porque ajuda O humor A extroverter Pessoas que são Demais Ensimesmadas Que ficam Enclausuradas Principalmente Em pensamentos Que causam Sofrimento De antos Nos auxilia Na comunicação Verbal Emocional Na comunicação Corporal E energética Viabilizando Dentro das possibilidades De cada um Uma extroversão Mais Saudável E para isso Eu quero trazer A companhia Que eu sou psicólogo Clínico Também Além de Terapeuta floral E professor De terapia floral Eu quero comentar Um pouquinho Também Sobre psicologia Quero trazer Para vocês A recomendação Da obra De Carl Gustave Jung Eu Tenho a honra De De vez em quando Eu me presenteio Com conhecimento Eu preciso do conhecimento Porque eu não posso Andar sozinho Não posso confiar No que separa Minhas orelhas Ou seja A minha mente sozinha Eu preciso buscar Recursos Em pessoas Mais preparadas Mais sábias Do que eu Então gosto De andar De mãos dadas Com Jung Eu tenho As obras Completas Dele É uma box É uma box Que eu comprei Na internet Você compra ela Vem os livros físicos Vem todas as obras Escritas Por Carl Gustave Jung Psiquiatra Que desenvolveu A psicologia Analítica Qual obra? Essa obra aqui A obra 6 Tipos Psicológicos De Jung Editora Vozes Deixa eu mostrar Aqui para vocês Do Youtube Para vocês verem Tipos Psicológicos Carl Gustavo Jung Editora Vozes E aí Coleguinhas Do Youtube Está aí a obra Tipos Psicológicos Da Editora Vozes Uma obra Fascinante De ser lida Fascinante De ser Estudada Não é Difícil O vocabulário Dela Com a devida Concentração Com a devida Dedicação Você vai avançando Capítulo Por capítulo Aprendendo um pouco Sobre a tipologia Comportamental Proposta Por Jung Para entendermos Como é o funcionamento Da personalidade humana Como Como nós reagimos Quando estamos Com conflitos Nessa obra Jung Vai abordar Uma questão Muito interessante Ele vai dizer Que a nossa Personalidade Ela tem dois Aspectos Predominantes Mas um Vai predominar Em cada indivíduo Nós teremos A personalidade Extrovertida Que fala Que faz Que age No mundo Que nesse Free danado Dá conta De acordar Cinco e meia Seis horas Da manhã Levantar E fazer Uma bela De uma caminhada Eu chamo Essa mulher De mulher maravilha Eu chamo Esse homem De Thor Tem que ser Uma pessoa Assim Tem que ser Um ultraman Seis horas Da manhã Encarar Uma corridinha Uh Então é uma pessoa O que ela pensa Ela fala O que ela pensa Ela quer fazer É uma pessoa De atitude É uma pessoa Que espontaneamente Ela age Do mundo interno Para o mundo externo Ela tem uma Tremenda facilidade Para isso Então Nós chamaremos De personalidade Extrovertida Nós teremos Uma outra estrutura De personalidade Segundo Jung A personalidade Introvertida Que tem Grande facilidade De pensar Raciocinar Medir Ponderar Suas ações Ela consegue Observar Por horas A fio Um fenômeno Para muito Depois Ela trazer Alguma construção Alguma opinião Sobre aquilo Ela tem Facilidade De ficar Ali Numa função E repetir Aquela função Com grande Destreza Com grande Dedicação Com grande Assertividade Por horas Ela consegue Ficar horas Mexendo o celular Ali Tranquila Ou seja A personalidade Introvertida Ela consegue Ficar consigo Mesma Por horas Não se Incomoda Com isso A personalidade Extrovertida Tem que conversar Trocar ideia Conviver com as pessoas Tem que pedalar em grupo A personalidade introvertida Gosta de dar um pedal Sozinha Porque em grupo Atrapalha Cada um coloca um ritmo Só um minutinho Para a água Dá licença Só um minutinho Saúde 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 Desculpa Saúde Viu Saúde Nesse sentido A essência floral De Antos Vai contribuir Para a estrutura De personalidade Introvertida O que Jung faz? O que Jung fala? Não tem jeito De uma personalidade Ser 100% introvertida Ela vai ser doente Psiquiátrica Gravíssima E também não tem jeito De uma personalidade Ser 100% extrovertida Ela vai se explodir Numa moto A um milhão por hora Aí Na BR Não tem jeito Também vai ser Um paciente psiquiátrico Então A personalidade Ela Ela tem um Um tempero Tem pessoas que Predomina Predomina O campo mais extrovertido Tem pessoas que Predomina o campo Mais introvertido Qual é a dificuldade Segundo Jung Que a pessoa Que tem facilidade De ser introvertida Tudo é puxa Para a introversão O tempo todo E não tem como A gente Ir escalar E ficar olhando Para a via Olhando para a via Olhando para a via Pensando Pensando Já acabou Já acabou Não tem como escalar A noite na rocha Tem muito inseto A vida A vida fica muito forte Na rocha A rocha esfria Vai dar muito calango Muita largatixa Muito morcego Dependendo Alguns camundongos Os aracnídeos Ficam bem mais acesos À noite Porque O sol é muito forte Eles ficam quietos Num cantinho E de noite Como não tem sol Os aracnídeos Enfim A vida na natureza À noite Ela é diferente Principalmente na rocha Então Quando vai dando 5 horas da tarde É hora de você Encerrar a escalada Reunir todos Os seus equipamentos De forma devida Checar Se estão adequados Colocar na sua mochila E ó Embora Deixe a natureza A natureza ser feliz Você teve o dia todo Para escalar De noite não É recomendado Evitar A escalada À noite Principalmente Em ambiente Mais selvático Mais Selvagem Aí a pessoa De antes Fica olhando A rocha Olhando Olhando Aí 4 horas da tarde É que é fazer Uma via Pesadíssima Longa Agora eu entendi A via Mas já acabou Agora a gente Tem que ir embora 5 horas É recomendado A gente recolher O equipamento E ir embora Para segurança Nossa Para evitar De sabores Aqui Nós vamos fazer Exame de direção Hoje Você está preparada A pessoa dispara Chorar A pessoa não consegue Não consegue falar A pessoa arruma Uma tremedeira Danada Ela ficou Demais Introvertida E o que A gente faz No exame De direção Dirige Qual habilidade Que a gente tem Que mostrar lá Locomover Com o veículo Tem que mostrar No exame De direção Os automatismos Corretos E adequados Para a condução Devida Do veículo Automotor Dentro do Ambiente de trânsito É isso Que o avaliador Vai observar Sua habilidade De autocontrole Pessoal E a sua habilidade De autocontrole Diante do veículo Em relação Ao trânsito E ele vai sugerir Uma série De comandos De antos É um floral Uma essência floral Muito importante Para pessoas Que estão Reprovando 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 de novo No exame de direção Por quê? Porque elas estão Ficando muito Introvertidas E na hora do exame Não estão conseguindo Tomar A atitude Adequada Não estão conseguindo Exonerar Mostrar Os comportamentos E os automatismos Adequados Para a operação E aí Infelizmente Ela acaba Não conseguindo O sucesso E a aprovação Então é uma essência floral Muito bacana De antos Para termos Atitude Aprendermos A extroverter De forma Saudável E positiva Muito obrigado Amigos e amigas Do Instagram Pela companhia Agradabilíssima Espero Ter vocês Na próxima live Segunda-feira Que vem 19h30 Se Deus quiser Obrigado Amigos e amigas Do Facebook Um beijo Carinhoso No coração De vocês Um abraço Fraterno Para vocês Do Youtube Espero que essas lives Estejam sendo Positivas Estejam trazendo Insights Assertivos Para sua vida Como um todo Nos vemos Brevemente Daqui a pouco Semana que vem Tchau, tchau Agora vamos ligar Toda a tecnologia Tchau amigos e amigas Tchau Tchau Tchau